Eu acho que eu preciso de uma cama mais grande. Vocês gostam da minha cama? Sim. O que te parece? É a primeira vez que te acosta com dois mais? Quem é ela ou eu? Sim, ela. Não, tu tens cara de que já has feito muita coisa. Não, não, não. Não, não, não. Eu dormo com dois, mas com minha filha e com Malê. Ah, então quero fazer perguntas a vocês. Vocês foram muito transgressores de adolescente? Sim. Tu sim? Sim, sim, sim. Quando foi a primeira vez que tomaste alcohol, por exemplo? Eu em uma convivência e nos colocaram... De verdade, na convivência em um colegio. Nos colocaram matrícula condicional. Quantos anos você tinha? Tenia como 14 anos. E tu, Tata? E tu, Tata? Não, eu era mais juicioso. Sim? Sim, porque eu era deportista, então... Ah, claro. A vida deportista não é complicada. A vida deportista é complicada, mas você é um aventurero hoje em dia. Sim, mas com a mulher. Então qual foi a maior loucura ou aventura que vocês fizeram juntos? Qual foi? Saque a mão de aí. Em um matrimônio... Sim, sim, sim. Cuenta, conta, conta. Cuenta, conta, conta, conta. Matrimônio. Manu, sinto contarte, mas salamos do gimnasio de... De tu... O matrimônio de minha irmã, meu amor, que pecado. Você alguma vez tiveram fantasias eróticas com algum famoso? Eu com ela. Não, eu não. Nunca? E que pensam do sexo habitual? Pois que é rico. Rico? Já disseram alguma vez? Sim, porque Sebas viaja muito. Por isso, por isso que perguntava. Porque as parejas que eles ficam alejadas, não é algo comum. Sim. Sim, sim. Sim, funciona super bem. Sim, funciona muito bem. Sim, funciona super bem. Sua acción é o mais morboso do planeta. Na moto ou na hamaca? Na moto. Na moto? Ui, mas... Prendida e tudo. Porque prendida e move. De verdade. Na moto? E tu podes na moto? Pode ser na moto. Como aceita o equilíbrio? Não sei o menos. Seguridade ou aventura? Aventura. Aventura. Os dois? Sim, aventura. Des gostou a minha cama? Sim, me encantou. O pobreza está roja! Ele está roja! Ele está roja! Vamos aliás ao marco! Vamos aliás ao marco! Tchau! 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 Tchau!